Após derrota de Fernando Haddad do PT para Jair Bolsonaro do PSL, representantes da esquerda reavaliam situação para os próximos quatro anos e desenham estratégias para a oposição. Em hotel na Zona Sul de São Paulo, onde se reuniram para acompanhar a apuração neste domingo, as lideranças criticaram o presidente eleito e indicaram o tom do partido quanto ao próximo governo. Guilherme Boulos do PSOL, que foi derrotado no primeiro turno na corrida presidencial, destacou que a esquerda irá resistir ao novo presidente da república. É importante dizer o seguinte, não vai haver silêncio, não vai haver apatia e não vai haver acovardamento da nossa parte. Nós vamos resistir. Jair Bolsonaro foi eleito presidente, não foi eleito ditador, não foi eleito dono do Brasil. Então, não cabe a ele dizer se vai ter oposição, para onde a oposição vai, terá oposição, terá resistência democrática. Segundo Guilherme Boulos, o objetivo é criar uma frente junto aos setores que apoiaram Fernando Haddad no segundo turno. Além da derrota na disputa presidencial e dos resultados nos estados, o PT saiu o menor destas eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.